Estamos aqui perdidos, tentando localizar nossa casa de volta. Encontramos um jacaré ou uma paca, a gente não sabe identificar bem o que é. Aí eu, o Walter e mais duas pessoas aqui dentro da canoa. Já são duas horas da manhã e a gente não sabe nem se vai pra casa hoje ou vai dormir aqui no bar. Parece aquele seriado de filmes de terror. Olha a cara do Walter aqui, ela tá assustada. Não é sério, olha aqui, presta atenção na frente.